Uma garcinha de pessoa e de cantora Ela é da comunidade da Fáscia Quem é o que é da Fáscia aí? Ei, é Adriano Ah, é da Fáscia, é você? Ah, é do queimado, não é? Vamos embora Com o 4º da Prefeitura Nacional do Recife Carnaval Multicultural 2012 Com vocês, Liria Mora Ela tá numa produtiva Nessa cidade todo o mundo é você Homem, menino, menina, mulher Toda surgiu de rocha e armagem É gente na água doce É gente na água soltada E toda cidade brilha É gente na água doce É gente na água soltada E toda cidade brilha É gente na água soltada 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 E toda cidade é doce É tosse, olha aí é que eu É solito, olha aí é que eu É tosse, olha aí é que eu Eu vou navegar, eu vou navegar Eu vou, eu vou, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Eu vou margar. Oh, 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 oh. E é nós. Eu vou navegar Olha aí, Elche! Boa tarde, gente! Que coisa mais linda! Prazer imenso! Me amará mais uma vez aqui no Pai da Diversidade. Estou muito emocionada. Estou vendo todos vocês aqui que nos seguem o ano inteiro. E eu fico esperando o ano inteiro esse dia chegar pra estar aqui trocando essa energia maravilhosa com vocês. Muito obrigada por esse carinho, por esse amor. Obrigada por todo o respeito que vocês têm ao nosso trabalho. Muito obrigada! Obrigada a todas as pessoas que acessaram o Facebook e pediram as quatro músicas que eu vou fazer agora. Edor Chu foi a mais votada e eu não preferia deixar de cantar Orangaiá, Chu! Eu vou cantar agora a música que todos vocês adoram. Persona aí! Persona aí! Persona aí! A tela foi longe a natural O silêncio ficou com o meu carro Somou de luz do meu pé Eu sei que me ouve até o fim O silêncio ficou com o meu pé O silêncio ficou com o meu carro O silêncio ficou com o meu carro O silêncio ficou com o meu carro Será que eu já posso não mexer Com o meu requiring Corrê o nosso fogo Eu sei antes pra eu ver se fazer Pra você me ete ...sabe tudo. A tela foi chamada 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 Eu não me lembro A tela foi chamada Perceba que não tem como saber Que eu falo que eu faço e que eu faço a mão Sou mais do que o seu olho pode ver Não me importa se eu não sou o que você quer Não lembro que na sua perfeição Aceita a partilha se viesse Mas só me eu tome o meu nome É lá que eu já posso enlouquecer Quando eu vou ter mais sorrisse Não tem mais do que eu tenho que fazer Só você é que me diga E aí galera Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Se você adorar Se você adorar Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer Não tem mais do que eu tenho que fazer